ainda. Faça o seu melhor dentro do que a situação atual te permite, até que a situação atual melhore para que você faça melhor ainda. Pessoal, bom dia! Eu sou o Marcos. Eu sou a Ju. Somos do canal Suculentas, vício do bem. A gente vai ter que ficar na toca aí nessa Páscoa para se proteger e daqui a pouco tudo vai ficar bem. Uma ótima Páscoa, um excelente domingo cheio de paz e esperança aí para todos. E você, Ju, o que você quer falar? Eu desejo para todos um domingo abençoado pelo Espáscoa. Então, pessoal, a gente vai gravar esse vídeo hoje para mostrar aí as suculentas nas floreiras. A convite aí da Jo Batista, que nos convidou a mostrar aqui as nossas gordinhas aí nas floreiras. Bora lá, pessoal! Vamos ver as nossas gordinhas na floreira? Bom, pessoal, então atendendo aí ao pedido da Jo Batista para brincar aqui e participar aí do desafio dela mostrando aqui as nossas floreiras. A gente não tem muito ainda não, porque tem pouco tempo que a gente começou a colecionar, a cultivar aqui as suculentas, porque como diz a Jo, antes eu nem sabia o que era suculenta. Quando falava em suculenta, eu achava aí que era uma carne, um espeto aí bem suculento, quando você corta ele no espeto que fica suculento. E ela até mencionou lá no vídeo dela que ela, quando falava em suculenta, ela pensava que era uma carne suculenta, né? Não imaginava que eram essas plantas aqui tão bonitas, igual a gente cultiva e gosta. Então, assim, eu estou bem satisfeito porque deu para perceber que a gente está cuidando direitinho. A gente visitava os vídeos aí das pessoas, né? Mesmo antes de pensar em gravar vídeo, a gente já visitava aí os canais para poder aprender a cuidar melhor aí das plantas, das suculentas. Porque a gente percebeu que era muito bonito, mas que se a gente não aprendesse a cuidar, a gente não ia conseguir ter. Porque a gente comprava, a Jo comprava aí e morria rapidinho. Aí eu falei com ela, vamos ver uns vídeos aí para a gente aprender a cuidar, então, já que a gente quer ter, tem que cuidar direitinho. Nossa, Marquinhos, eu tenho percebido, depois que nós usamos a torta de mamona, olha se você vê como está saindo os brotos aqui debaixo da floreira. É, realmente. É uma mais linda que a outra, verdinho. É, realmente. Entendeu? E realmente está saindo broto aqui para todo lado depois da torta de mamona. Inclusive, aproveitando aí que a Ju lembrou, né, dessa questão da torta de mamona, a gente realmente pôde comprovar, não é que a gente está aqui falando para todo mundo que tem suculenta aí começar a encher a planta aí de torta de mamona. Porque a torta de mamona, realmente, ela é muito boa, né, mas como todo adubo, ela tem que ser colocada aí na medida certa e ter um certo controle. Não pode colocar demais, não, porque assim como a gente, se a gente comer demais, a gente vai passar mal, as plantas também não podem comer demais, né, se alimentar demais e receber nutriente demais. E a respeito aí, gente, do adubo, né, da torta de mamona, todos nós sabemos aí que a diferença do remédio e o veneno é a dose, né. Então, se alguém for colocar, colocar bem pouquinho e procurar sempre colocar longe do caule, né, porque para não estar matando a planta aí. E também colocar pouquinho e toda vez que for regar aí a água da rega faz aí a parte dela, né, de espalhar o adubo lá na terra e levar os nutrientes aí para a planta. Então, ok? Espero que tenham gostado e vou mostrar só mais um pouquinho aqui das nossas floreiras, ok? Então, pessoal, essas são as nossas floreiras, né, seguindo aí o pedido da Jo para mostrar aqui no nosso vídeo hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, né, Ju? É, ué. Espero que essas plantas, né, essas suculentas, essa beleza de Deus aí que Deus dá para nós, para a gente poder cuidar, possa trazer aí um pouco de alegria, né, para o domingo aí de cada um que estiver assistindo. E que a gente possa ter muita fé, muita esperança aí de que esse momento que a gente está passando realmente vai passar. E que daqui a pouco a gente volta aí com as nossas vidas ao normal, com a nossa rotina ao normal. E hoje a gente vai passar aí, né, como eu falei lá no início, um domingo na toca, né, igual os coelhinhos aí, que é o símbolo da Páscoa, mas que em breve a gente já vai estar aí todo mundo em família, reunido aí nos churrascos, né, nos bons churrascos. Aí pode ser aquela outra suculenta que todo mundo gosta. E é isso aí, um forte abraço para todos. E agora eu vou mostrar aqui, eu vou ver com a Ju aqui qual que é a floreira, né, preferida dela, para ela estar mostrando para vocês. Porque todo mundo tem uma floreira preferida, né. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar aqui qual é a floreira que a Ju mais gosta. Bom, pessoal, diz a Ju, que a preferida dela é essa daqui, ó. Porque tem chocolate e tem plantas, né. Segundo ela, é o que toda mulher gosta. Acredito que todo ser humano, né. É chocolate e plantas. É, pessoal, no último dia, no último vídeo, pessoal, no último vídeo, a filha da Lídia, né, que tinha me convidado para fazer esse desafio aqui do emoji, ela viu esse vaso bonequinho de emoji, né, e aí ela achou ele bonitinho e quis dar um nome, né. Então, ela vai falar para vocês aí qual o nome que ela vai dar para ele. Então, Eduarda, fala para a gente aí qual o nome que você vai dar para ele. Como é que parece o salgadinho de queijo, o nome dele vai ser Cheetos. Teve um vídeo também que eu pedi algumas pessoas para poder dar o nome para a coruja, né. Essa aqui foi a segunda coruja, que foi a Creuza, que eu pedi para poder dar o nome para ela. E aí ela falou para mim que ela ia dar um nome para a coruja em homenagem ao filho dela, que gosta muito de um filme aí que tem uma coruja, e aí ele vai dar o nome para a coruja para a gente, ok? Então, qual vai ser o nome, Matheus? Olá, eu sou o Matheus, filho da Creuza, do canal Suculentas Cultivando Amor, e o nome da coruja foi Ed Wilvies, que é do Harry Potter. Então, beleza, pessoal. Então, agora está aqui o Cheetos, né. E a Ed Wilvies, que é a coruja aí do filme Harry Potter. Pessoal, então eu vou estender aí a brincadeira para mostrar aí a jardineira e as floreiras aí com as plantas para a Lídia Soares, do canal Vício Suculento, e para a Betina Plantas, ok? Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui, tá? Esperamos que tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou pode se inscrever, se não tiver inscrito ainda, pode compartilhar, curtir, fica à vontade, ok? Um ótimo domingo de Páscoa e um excelente dia.